Galera, aqui na Central a gente sempre diz que você como gamer, como consumidor, tem o poder sim de reclamar e de mudar o mundo dos games. É o que a gente sempre fala, se a gente não reclamar, se a gente não criticar, as coisas não vão mudar. E cara, a notícia de hoje é uma ótima notícia na perspectiva de mudança, porque ela só prova que de fato ela está acontecendo, queira as empresas gostem ou não. Porque galera, quem fala que vocês é o Lion da Central, e agora eu acho que vamos passar pra vocês essa notícia que cara, as ações da Ubisoft estão despencando. E eles estão perdendo milhões e milhões de dólares, e sabe por quê? Porque você fez isso. O seu protesto, o seu boicote, as suas críticas fizeram isso e agora a Ubisoft acabou de relatar que ela vai ter que mudar, vai ter que fazer jogos melhores por causa disso. Então pra mim, mano, isso daqui é uma vitória pra gente, isso daqui é uma grande, é uma bela vitória pra nós gamers de verdade. É galera, a gente vai passar pra vocês muitas informações hoje, eu acho que o debate vai ser muito bom também, porque a gente vai englobar toda a indústria de games, e também falar bastante dos próximos jogos da Ubisoft e as cagadas que ela fez esse ano. Exato, então vamos explicar essa história por completo. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum dos nossos uploads. Lembrando que a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite. Então clica no sininho de notificações pra não perder nada, beleza? Galera, vocês podem se lembrar que algumas semanas atrás a gente teve o lançamento de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Cara, esse jogo foi muito debatido, porque é o seguinte, ele era uma sequel do Ghost Recon Wildlands, que era um jogo até que muito bom, né, um dos meus jogos prediletes da Ubisoft ever. E, cara, quando eles anunciaram e mostraram as gameplays de Breakpoint, o jogo já tinha uma sensação meio estranha. Você já sentia que ele tava meio esquisito, meio diferente, não tava tão bom assim. Eu tava muito hypado, mas conforme a gente ia ver na gameplay, a gente tinha um sentimento meio weird. E aí, cara, quando o jogo de fato lançou, a gente entendeu porque que o jogo tinha esse sentimento. Acabou que Breakpoint foi lançado e, cara, foi um lançamento totalmente quebrado. A gente tá falando de desconexões, problemas em relação ao jogo rodar bem. O jogo rodava super mal em todos os tipos de PCs e consoles também. E, cara, eles adicionaram um sistema que é basicamente do The Division. Eles meteram no Ghost Recon um sistema de loot, de armas com níveis. Agora, você não podia simplesmente colocar o seu equipamento e jogar com seus amigos, não. Agora você tinha que grindar e ficar jogando horas e horas e horas pra pegar coisas e equipamentos melhores como se fosse um looter shooter do The Division. E, cara, essas coisas não caíram bem com o público. Mas nenhuma dessas críticas em relação ao jogo chegou perto do grande escândalo que a gente teve de microtransações com o Breakpoint. A gente trouxe até alguns vídeos aqui na Central. Recomendo vocês verem os nossos vídeos de Breakpoint. Que, cara, é um absurdo. A quantidade de microtransações que eles colocaram no Breakpoint não tá escrito no livrinho, velho. É muita coisa. Eles monetizaram passe de batalha, passe de temporada, DLC, armas, skins, veículos, armas por completo, modificação pra arma. Você podia comprar pontos de habilidade. Olha só, você podia comprar pontos de habilidade pra você já começar o jogo com todas as habilidades do jogo. Lembrando que o jogo tem o quê? Multiplayer. Ou seja, você chegava lá na arena e já tinha todas as habilidades. Ou seja, Page Wind. Você já começa o jogo mais forte que todas as outras pessoas. Todas as armas estavam à venda. Todos os veículos estavam à venda. Boost de XP. Cara, era uma desgraça. E, é claro, a internet viu isso. Todo mundo começou a criticar. E, né, todo mundo ficou revoltado com isso. O que gerou um grande movimento. Que os gamers começaram a boicotar o Breakpoint e tacar pau em cima dele. Que nem a gente da Central fez, né? Sim, e essa questão da microtransação, de ter tudo pra comprar no jogo, você ter ali skins, armas, essas coisas, poupa-tempos, a gente já viu em jogos passados da Ubisoft. Todo jogo dela tem isso. Assassin's Creed virou um RPG que você consegue comprar, poupar tempo, poupar mais rápido, tá ligado? Mas, você lembra que você disse aí, ah, mas eles fizeram um looter shooter, não sei o quê, e a galera ficou puta, mas nem tanto como com as microtransações? Mas as duas coisas estão totalmente atreladas, velho. Os caras já fizeram exatamente a questão de loot ruim, pra você ficar lá horas e horas tentando acabar as fortalezas pra pegar os loots. E aí você não sabe o que vem nos baús às vezes. Tipo, mano, é bizarro, tá ligado? E aí você faz o quê? Faz uma microtransação. Compra aqui o veículo que você quer. Porque, tipo, os veículos bons dentro do jogo não tem, tá ligado? Você cria um helicóptero da hora? Paga. Você não vai conseguir no jogo. Você vai ter que pagar. Se você quiser uma arma mais rápido, ou você joga tantas horas, ou você compra aqui com um pouquinho aí de dinheiro, né? Mano, isso é ridículo isso. Eles efetivamente cagaram o Breakpoint, colocaram esse sistema de loot pra poder monetizar, pra poder ganhar dinheiro em cima disso. E o resultado foi isso, galera. Vocês reclamaram, vocês boicotaram. A internet inteira tacou o pau em cima do jogo. E agora, galera, é oficial. Eles acabaram de reportar perdas absurdas. A gente tá falando de milhões e milhões e milhões de dólares. E as ações deles caíram como se não houvesse amanhã, velho. Cara, depois dessa situação toda, a gente vai mostrar pra vocês os dados. Mas, cara, o que aconteceu foi que, pelas informações que a própria Ubisoft divulgou, a gente tá falando de uma perda de 20% das ações deles. 20%. A gente tá falando de milhões e milhões de dólares e euros que foram perdidos só por causa dessa situação. Então é pra vocês verem como nós, vindo aqui reclamando, debatendo e compartilhando essas notícias com vocês e vocês fazendo as suas partes, vocês conseguem fazer muitas coisas, galera. Porque o que aconteceu depois dessa situação toda, o White, eles foram lá e adiaram jogos. Exato. Adiaram Watch Dogs, adiaram Gods and Monsters, eles adiaram o Rainbow Six. Tudo pra quê? Pra trabalhar mais no jogo e garantir que o jogo não vai lançar cagado. Vocês estão vendo como os nossos boicotes, as nossas críticas estão melhorando o mundo dos jogos? Porque agora, esses próximos jogos que vão sair, vão ter oportunidade de não serem cagados, velho. Sim. Só que pegou no bolso deles. Acho que esse foi o X da questão. A gente aqui, às vezes recebe o jogo, mas às vezes a gente compra. Por quê? Porque a gente tem que jogar o game pra ter propriedade pra falar sobre ele. A gente não pode simplesmente falar que um jogo é ruim se a gente não jogar, certo? A galera do Anthem até hoje, né? Os fanboys falam, ah, a Central não jogou o Anthem, sendo que a gente jogou o game antes do lançamento ainda, né? Então, assim, é ridículo isso. Então a gente joga os games, apesar de serem ruins, a galera acha que, não, vocês trabalham com videogame, o game deve ser mó bom jogar um jogo. Você tem que ver o perrengue que é jogar jogo que a gente não gosta, velho. Às vezes a gente tá jogando um jogo ruim, quebrado aqui, porque tem que fazer análise pra vocês e passar tudo direitinho, tá ligado? E aí, mano, se a galera não comprar, o que acontece? Eles perdem dinheiro. Se eles perdem dinheiro, o que acontece, Lionel? Eles se tocam que eles têm que fazer o quê? Um produto bom. Olha só que incrível. Será que eles não tinham a ideia antes de que pra vender você tem que ter um produto decente? Por quê, né? Porque a indústria virou isso. Eles lançam qualquer coisa e a gente aceita. Ou aceitava, né? Porque hoje em dia a gente não aceita mais. E eu fico muito feliz que a galera tá abrindo o olho e que as notícias estão se espalhando. Quando tinha coisas ruins, a galera falava, ai, vamos esperar mais um pouquinho, eles vão arrumar, tá ligado? Acabou essa confiança, velho. Não tem mais isso, não tem mais tolerância. Tá ruim, tá ruim. Não compra, velho. Pré-venda, jamais, velho. Acabou. E aí você vê isso em como a maneira como a empresa tá sendo administrada. O que acontece? Eles acabaram de lançar um relatório fiscal pros seus investidores e, cara, eles já anunciaram que eles revisaram a situação financeira da empresa e agora eles estão esperando que o alvo pro ano fiscal de 2019 e 2020 vai ser menos dinheiro. Eles estão percebendo que tá doendo no bolso deles. Vocês estão fazendo doendo no bolso deles. Isso é incrível. A projeção é de menos 32%. Mano, eles estão projetando 1.450 bilhão de euros. Ou seja, é bastante grana. Só que você compara com o ano passado. Ano passado eles estavam projetando 2 bilhões e 200. Ou seja, a gente teve uma queda significativa de quanto eles esperam movimentar. E aí o que acontece? Toda essa situação com esses jogos, a questão da maneira que eles foram recebidos fez com que eles adiassem os seus jogos. Entendeu? E aí o que acontece? É engraçado que agora eles decidiram adiar os jogos pra ter um lançamento melhor, com mais qualidade. E eles sempre deixam claro que eles estão ouvindo os fãs. Estão ouvindo a comunidade. Mano, não teria sido mais fácil ouvir a gente desde o começo quando a gente fica reclamando de um jogo cagado e vocês aprenderem com o seu passado? Porra, mano, lembra do lançamento do Rainbow Six? Era uma desgraça, um jogo cagado, quebrado. Eles foram lá e consertaram hoje o jogo incrível. Mano, lembra do lançamento do Dead Vision? Também totalmente cagado, uma desgraça. Hoje ele tá aí funcional. Por que os caras não aprendem, velho? Na boa, eles poderiam ter evitado tudo que tá acontecendo aqui. Por que os caras não aprendem, velho? Eu fico impressionado com como eles esperam a cagada acontecer pra depois tentar consertar em vez de já não lançar cagado. É pressão, cara. É pressão de investidor. Você vê que quando eles adiaram, quando eles anunciaram que iam adiar todos os jogos, o que aconteceu lá? As ações caíram. Os investidores pularam fora. Por quê? Porque não confiam na empresa. Não foi uma informação boa pra eles. Entendeu? Porque pra eles, eles querem jogo no mercado, não importa como, e aí a Ubisoft tem que decidir. E aí? A gente vai ceder aos interesses comerciais ou a gente vai ceder ao público que merece um jogo decente? E aí eu te pergunto, vamos pegar o exemplo da CD? A CD se importa com o investidor? Eu acredito que não. Porque se a CD tiver que adiar um jogo, tiver que esperar Cyberpunk agora, eles olham, chega no dia do lançamento, eles pensam o seguinte, cara, o jogo não tá bom ainda. O que a gente vai fazer? Vai lançar isso aqui assim e receber crítica? Ou vamos segurar mais um, dois anos aqui? Eles seguram, cara. Porque eles sabem que no fim, quando o jogo lançar, as pessoas vão dar o dinheiro pra eles. Eu quero dar meu dinheiro e eu nem sei como é que tá o jogo. Eu não joguei ainda. Eu só vi trailer, só vi gameplay. E eu quero dar meu dinheiro porque eu confio neles. Eu sei que eles não vão fazer isso. Por que a Ubisoft não faz a mesma coisa? E quando chegar o ponto deles chegarem e lançarem os jogos direitinhos, a primeira coisa que eu vou querer é dar o dinheiro pra Ubisoft. Hoje eu não quero dar. É isso. E, mano, olha só, a maneira que a gente tá protestando tá funcionando tanto que, olha só, eles relataram que eles tiveram uma perda de receita operacional de 94%, velho. Você tem noção o que é perder 94% da sua receita operacional? É muita grana. A reserva líquida, o dinheiro bruto deles em líquido, caiu 11%, velho. 11%. Só pra explicar pra vocês, essa renda operacional, receita operacional, é todos os produtos vendidos pela empresa num período de tempo. Então, eles venderam 93% menos. estão procurando 93% menos do que no ano passado. Exato. Os caras estão perdendo muita grana, velho. Muita grana. Ghost Recon não vendeu nada e eles deixam relatado também no relatório que o The Division 2 teve um leve declínio também. Mas vendeu bem. Porque foi um bom jogo. Na minha opinião, foi um bom jogo The Division 2. Eu gostei de jogar. E o Ghost Recon foi o fracasso total, né? Por quê? Foi o fracasso total, foi uma bomba. Saiu na mídia muito rápido, cara. A galera falou muito rápido do jogo, espalhou muito rápido e aí quem comprou na pré-venda se ferrou, né? Quem comprou um Enter na pré-venda a gente sempre fala não compra na pré-venda, você vai se arrepender, tá ligado? Espera um pouco. Cara, dois dias depois que saiu todas as análises, todo mundo falando do Ghost Recon Breakpoint, duvido que alguém falou assim, ó, cara, eu vou comprar pra testar com meus próprios olhos. Duvido, mano. O cara falou assim, ó, já era próximo. É, então galera, você vê essa situação, você vê eles, né, vendo essa queda financeira, os investidores cobrando, a bolsa de valores caindo, eles perdendo dinheiro, mano, obrigou eles a adiar os seus jogos e o quê? Agora começar a respeitar os jogos. Falaram, não, a partir de agora a gente vai ter que adiar o jogo, a gente vai ter que trabalhar pro lançamento ser decente. Tipo, tá vendo, mano? A gente reclamar, a gente criticar, funciona, velho. Eles vão ser obrigados a respeitar a gente, lançar jogos decentes, querem eles ou não. Porque a gente tá vendo aqui, os gamers tão começando a abrir os seus olhos, tão começando a deixar de comprar porcaria todo o santo ano e tão parando de passar pano pra empresa safada. Portanto, agora eles tão sendo obrigados a dar o devido apoio, dar o devido suporte aos desenvolvedores e dar o devido tempo pro jogo ser lançado na hora que ele deve ser lançado. Portanto, galera, agora que vocês já estão cientes da situação financeira da Ubisoft, da maneira que eles tão tendo que suportar e do que o futuro da Ubisoft provavelmente pode reservar com esses jogos que vão ser adiados e que provavelmente vão estar num estado melhor do que se eles fossem simplesmente aí corridos e lançados a qualquer hora, eu te pergunto, qual que é a sua opinião em relação a essa queda financeira da Ubisoft? Você acha isso uma coisa boa? Você acha isso uma coisa ruim? O que você espera do futuro da Ubisoft? Você acha que ela vai mudar? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!